Não há tempo consumido, nem tempo a economizar, o tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. Como soubeste que eu estive em São Vital? Gregório, motorista de meu pai, me disse que Vicente apareceu na casa e apresentou-se como uma moça. Era eu. Infelizmente, essa sua insistência só trará mais dor e sofrimento. Não. É isso que me mantém viva, Lucinda. Querida, para ver o que o nosso coração deseja, às vezes ignoramos os fatos. Mas não há fatos sobre Inácio. E foi isso que mais me intrigou em São Vital. Na mesma época em que Inácio foi visto pela última vez, houve um incêndio em um paiol. E um rapaz morreu lá dentro. Meu Deus. Mas por que não contaste-me isso antes, Lucinda? Como pudeste não dizer nada? Tu moraste em São Vital? Não, eu não sabia, Maria Vitória. E há um motivo para isso. Meu Deus, Lucinda. O que houve com teu rosto? Eu costumava manipular fórmulas de meu pai no laboratório dele. E eu não sei como... Aconteceu uma explosão. Me desculpe. Desde esse dia, eu fico muito nervosa quando vejo uma chama acesa sequer. Meu pai e todas as pessoas da cidade pouparam-me da história desse incêndio. Mas outro dia, eu escutei as pessoas comentando ao acaso. Maria Vitória, tudo que eu mais quero é que você siga em frente. Entendeu tudo, Gregório? Sim, dona Lucinda. Sim, mas seja discreto. Que o incêndio que destruiu esse paiol vai nos ajudar muito. Claro. Todo cuidado é pouco. Vai. Mas o que Lucinda quis insinuar ao contarte sobre um incêndio no paiol em São Vital? Eu não sei, Helena. Será que Lucinda suspeita de que o homem carbonizado no incêndio pode ter sido Inácio? Devem ter arte disso. Já contaste para Vicente? Ainda não. Deves contar. Vicente irá te ajudar, minha amiga. Obrigada, Vicente. Amo você cada vez mais. Eu não acredito nessa história de incêndio. É uma coincidência muito grande, Vicente. Eu não acredito. Eu lembro-me bem desse incêndio. E o pobre rapaz lá dentro. Mas como sabem que tinha um dia lá dentro do paiol? Uma mulher veio quando o rapaz entrou no galpão. Eu preciso falar com essa mulher. A polícia já procurou bastante por ela. A mulher não era conhecida aqui. Talvez fosse até amiga do rapaz, que também não era daqui, pois não demos falta de nenhum habitante de São Vital. O senhor acha que o rapaz que morreu carbonizado era Inácio? Calma, Maria Vitória. Eu reconheço que pode ser, sim, Inácio quem estava lá. O incêndio aconteceu justamente na época que Inácio desapareceu aqui em São Vital. Quer voltar para o Rio de Janeiro? Eu preferia saber mais sobre essa história que o Lucina contou-me. O senhor nos levaria até esse paiol? Claro, minha filha. Que horror. Como será que começou o fogo? A chacra vizinha tinha queimado o pasto ao lado e uma fagulha passou para cá e o fogo tomou conta. Eu fico pensando naquele rapaz aqui dentro. É um dia difícil. Tente esquecer. Eu fico imaginando Inácio lá dentro. O fogo pegando... Tire isso da cabeça, Maria Vitória. Eu acho que Inácio está vivo. Por que diz isso ao Vicente? Porque não há nada que comprove que era ele que estava no paiol. É difícil conviver com essa indefinição. Se ao menos houvesse uma prova de que Inácio está vivo, ou ao menos morto, pelo menos seria um dado real. Eu não sei no que pensar. Então pensemos que ele está vivo e que vamos encontrá-lo. Tu és um bom amigo, Vicente. O que será que o destino nos reserva? Maria Vitória? Irmã Sunção. Que alegria encontrar-te. Eu não acredito, irmã Sunção. Já não sou mais freira, Maria Vitória. Deixei as ordens ainda em África. As irmãs mandaram-me para lá depois que descobriram que ajudei em tua fuga. Perdoa-me. Eu não queria que nada tivesse... Não precisa-te pedir um perdão. E chama-me de Isabel. Sou missionária leiga. Passei um tempo aqui. Procurei-te tanto. Embarco amanhã para Portugal. Oh, minha amiga. Temos tanto que conversar. Tanto. E Mariana? Sabes de minha filha, Isabel? Tua filha Mariana está muito bem. A miúda está na quinta com teu pai. Com meu pai? Então meu pai resgatou Mariana. Teu pai fez o impossível. E conseguiu levar tua filha para a quinta. A pequena é a princesa da quinta da carrasqueira. Eu mandei inúmeras cartas para lá, mas nunca tive resposta. Podem ter se extraviado. Não temos como saber, mas... O meu coração agora está tranquilo. Eu tinha esperança de encontrar Inácio para juntos voltarmos a Portugal e procurarmos nossa filha. Não o encontraste? Inácio deve estar vivo. Tu estás certa, Maria Vitória. Esse desenho encontrado pelo tal senhor Geraldo é uma prova contundente. Não penses no pior. Tudo pode ser apenas uma infeliz coincidência. Meu coração também sente isso. Tu estás procurando Inácio sozinha? O senhor Geraldo tem ajudado bastante. O seu conto de verdade é com Vicente. Um rapaz encantador. Íntegro. Honesto. Deus coloca as pessoas certas em nosso caminho, Maria Vitória. Mas fala mais de Vicente. É um querido. Você está me ajudando muito a procurar Inácio. Irmã Assunção foi a única freira que me ajudou no convento. É um reencontro surpreendente. Você está mais calma agora? Infinitamente. Mas eu não consigo tirar essa história do incêndio da minha cabeça. Quer voltar, São Vital? Eu prefiro falar com Lucinda antes. Mas hoje eu só quero pensar na minha amada Mariana. Sabe, Vicente, eu não quero que minha filha cresça que nem eu, sem mãe. Eu entendo o que você sente. Eu também cresci sem mãe. É um vazio jamais preenchido. A vida nos torna cúmplices, Maria Vitória. Desculpe incomodar, Vicente, mas eu quero voltar a São Vital com urgência. Eu não consigo tirar essa história do incêndio da minha cabeça. Espere que chego aí em minutos. Dona Nicota, a senhora pode dar-me outra folga hoje? Aconteceu alguma coisa? Eu vou voltar a São Vital. Faz muito bem, minha filha. Pode ir. Vicente virá buscar-me. Com a ajuda do bonitão, você há de encontrar Inácio. Tenho fé. Amém. Amém. Vicente. Olha. Uma camisa de Inácio. Essa é a camisa de Inácio, Vicente. Você tem certeza mesmo que essa camisa é de Inácio? Tenho. Essa é a etiqueta. Morros verdes. Pobre Inácio. Inácio morreu queimado, Vicente. Eu não posso acreditar nisso. Vitória. Eu vou cuidar de você. Seja forte pela sua filha, Mariana. Minha menina. Ela jamais conhecerá o pai. Fale de uma vez antes que Inácio volte do quintal. Aqueles dois encheridos acharam a camisa queimada de Inácio no paiol. O plano deu certo, dona Lucinda. Tudo dentro dos conformes. Ótimo. Aqueles dois não vão mais atrapalhar sua vida. Chegou a minha vez de entrar em ação. Eu vou ficar, Maria Vitória. Farei companhia a você. Tu deves estar cansado de tudo isso. E de mim também. Nunca diga isso. Só saio daqui quando tiver certeza que você ficará bem. Eu ficarei bem. Vicente. Lucinda? Eu... Nem sei como eu tive coragem de vir até aqui, mas... É melhor que você saiba de uma vez. É bom que você esteja aqui, Vicente, porque Maria Vitória vai precisar de seu apoio. O que tem dentro dessa caixa, Lucinda? As cinzas do pobre Inácio. Calma. 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 Nácio. Morto. Calma que ainda vamos apurar essa história. Eu trouxe essa caixa com as cinzas por obrigação. Como as cinzas chegaram até você, Lucinda? Uma mulher que viu o homem entrando no paiol antes do incêndio e resolveu colaborar. Ela, por pena ou generosidade cristã, ela foi até minha casa e contou essa história. E por que na sua casa? Porque ela soube que eu sou amiga de Maria Vitória. Acabou-se. Não há como negar que era Inácio dentro daquele paiol. Por quê? Por quê? Ai, meu Deus. Por quê? Aí estão as cinzas de Inácio? Tudo leva a crer que sim. Há mais dúvidas do Anicota. Inácio morreu. A história não quer que eu vá à farmácia e busque alguma coisa pra acalmá-la? Não, não precisa. Eu preciso viver esse momento. Tentar acostumar-me com essa ideia. Essa é a única coisa que sobrou de Nácio. Isso aí é a camisa. Que camisa? Esta. Encontramos no paiol. Eu vou fazer um chá de cedreira pra nós. Eu vou passar a noite aqui. Eu agradeço-te por tudo, mas... Logo depois do chá, tu irás para casa descansar. E eu irei para o quarto tentar organizar as minhas ideias. Vou pensar numa despedida bonita para Inácio. Eu quero ajudar no que precisar. Tu és tão generoso. Eu não sei como teria sido. Eu não teria conseguido se não fosse com a tua presença amiga ao meu lado. Pobre Inácio. Tantos sonhos, tanta vida pela frente. É, mas eu ainda não tenho certeza absoluta que foi Inácio que morreu queimado naquele paiol. Difícil aceitar isso, seu Geraldo. E para mim? Aceito com muito pesar que Inácio esteja morto porque não vejo outra possibilidade diante das evidências. Mesmo assim eu quero ir fundo nessa história. Vou falar de novo com o Padre Orlando, com o Chacareiro Lorival, com todos que puderem me ajudar a esclarecer melhor essa situação. Mas eu farei isso sem Maria Vitória. Eu não quero que ela sofra novamente todos os detalhes dolorosos dessa história. Agora você ainda desculpa aparecer assim sem avisar, mas é que eu preciso muito falar com você. Vicente, vamos lá para fora? O ar aqui está muito abafado. Eu achei muita coincidência você chegar com uma caixa com cinzas justamente quando nós encontramos aquela camisa. Mas eu nem sabia que você tinha encontrado uma camisa. Padre Orlando pode ter comentado? Padre Orlando não comentou nada. Se tivesse comentado, eu teria instantaneamente fabricado uma caixa com cinzas? Daria tudo para não ter sido a portadora dessa tré gorrendo. E por que foi, Lucinda? Porque a dúvida estava consumindo Maria Vitória. É horrível não saber o que vai acontecer. Nós nunca sabemos, Lucinda. Vicente, eu não conheço esse moço, mas conheço você. Maria Vitória já percebeu que o que você sente por ela é mais do que amizade? Lucinda... Vicente, você é o rapaz mais belo, mais culto, mais elegante que eu conheço. Você não quer aceitar que esse tal Inácio está morto porque você poderia amar Maria Vitória sem culpa. Não há nada disso, Lucinda. Não é exatamente isso. Você ama minha amiga. Você quer fazer Maria Vitória feliz? Declare-se. Foi uma fatalidade que aconteceu com esse Inácio? Sem dúvida. Eu não estou dizendo para você se aproveitar disso. Agora você vir na minha casa jogar a culpa em mim porque agora Maria Vitória finalmente sabe a verdade? Não, né? Cuide dela. Eu vou me acolher. Nem tempo a economizar. O tempo é todo. Boas novas, Otávio. Celeste Hermínia confirmou o recital. Teremos muito trabalho. Só nós dois estamos trabalhando, Arthur. Quem é vivo sempre aparece. Eu sei que ando meio ausente. Estou com alguns problemas. Seu problema tem nome e sobrenome. Ainda temos ingresso para o recital. Pode colocar em nome do senhor Geraldo Carvalho e Ana Filomena Borges. Dona Nicota daqui da pensão. Não dará folga para Maria Vitória também? Isso será o de menos. Difícil será convencer Maria Vitória a sair nesse momento. Mas eu sempre gostei de um bom desafio. Já de pé, Maria Vitória? Está precisando de alguma coisa? De dinheiro, Dona Nicota. Dona Nicota. Eu quero agradecerte por toda a gentileza e carinho que sempre estiveste comigo. Aonde você quer chegar com essa conversa, criatura? Eu vou voltar para Portugal. Você vai voltar para Portugal, Maria Vitória? Vou, Vicente. Nada mais me prende aqui no Brasil. É o certo a se fazer. Depois de tudo o que aconteceu, não há mais por que eu continuar aqui. Tem razão. Posso arrumar o dinheiro da passagem. Obrigada, Vicente. Mas eu quero falar com meu pai antes. Há um telefone na quinta. Eu sei que a distância é imensa, mas como diz a Dona Nicota, essa maravilha moderna há de nos ajudar. Telefonista? Eu gostaria de fazer uma ligação para Mouros Verdes Portugal. Sei, sei sim. Um. Eu espero. Obrigada. A ligação vai demorar um pouco para completar. Mais de vinte horas. Meu Deus, vinte horas? Mas você não pretende ficar aí parada esse tempo todo esperando, né? Bom demais, Vicente. Maria Vitória, vamos sair, tomar um ar. Eu não vou arredar o pé daqui enquanto eu não falar com meu pai. E esse gênio turrão? Você puxou do seu pai? Ele me ensinou a persistir no que quero. Nesse caso, eu fico com você. Já estou na terceira faxina e nada dessa ligação completar? Eu deveria estar a ajudar-te. Nada disso. A senhorita precisa de repouso. Tem hóspede aqui na pressão que deveria ganhar o prêmio nacional da bagunça. É o prêmio elegância e o cavaleiro aí já levou. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estou indo encontrar com sua irmã, Vicente. Fico muito feliz em ligar. Pois não? Obrigada. O que aconteceu, Maria Vitória? Os cabos submarinos estão danificados. A ligação foi impossível de ser completada. Vamos sair para dar uma volta. Estou com vontade, Vicente. Eu não aceito, não, como resposta. Eu preciso encarar os fatos, Vicente. Mesmo que eu trabalhe muito, não há como juntar o dinheiro para comprar a passagem para voltar a Portugal. Eu não sei o que fazer. Não sei. Mas eu sei. Eu vou levá-la para Portugal. Eu vou cuidar de você. O que disseste, Vicente? Que vou levá-la a Portugal e vou cuidar de você. Eu não posso aceitar. Eu não tenho esse direito. O que me espera em Portugal? Sua filha? Sim. Mas fora isso, eu não sei o que pode acontecer na quinta. Nem sei como serei recebida. Se o seu pai resgatou a neta, irá recebê-la muito bem. Vicente, eu fiz muitos amigos na minha viagem para cá, aqui no Rio de Janeiro. Você fez por merecer. Tu és especial, sim, Vicente. Tu és o maior de todos os amigos. Por isso sei como agir para protegê-la. Mas também por isso não posso colocar-te em uma situação que nem eu mesma sei como irá resolver-se. Não me queiras mal, Vicente, mas eu sei que eu daria algum jeito de resolver tudo isso. Eu quero muito que você supere esse sofrimento. Talvez um dia. Mas eu jamais vou esquecer de tudo o que fizeste por mim. Eu é que nunca esquecerei, Maria Vitória. Você vai ao restaurador da Celeste Hermínia, não vai? Eu não tenho ânimo. Devia ir. Em honra, Inácio. Tenho convites também para o senhor Geraldo, dona Nicota. Estará cercada de amigos. Além do seu amigo especial. Eu. Minha amiga, eu entendo que tu queres voltar sozinha para Portugal. Mas se Vicente quer lhe ajudar com as passagens, por que tu não aceitas? Eu não posso, Helena. Vicente já fez muito por mim. Ele é um grande amigo. Vicente não age como um amigo. O que tu queres dizer, Lena? Vicente está apaixonado por ti. E só tu não percebes, meu Deus. E não é de hoje. Vicente só quer que eu seja feliz, Lena. Ao lado dele? Bom, se é assim, agora mesmo que eu não posso aceitar a ajuda dele para voltar a Portugal. E agora vais evitar a presença dele. Vicente tem sido meu esteio nos últimos tempos. Eu não... Não vamos mais falar disso, está bem? Está bem. Mas e nós? Vamos ao restauro? Sim. E quero ir bem bonita. Maria Vitória está mesmo decidida a voltar para Portugal, senhor Geraldo. Pois eu acho que ela faz muito bem, Helena. Obrigada, senhor Geraldo. Falta só conseguir o dinheiro para a passagem. Então não falta mais, porque eu faço questão absoluta de pagar só a passagem, Maria Vitória. Eu não posso aceitar. Senhorita Maria Vitória está decidido. Se você não aceitar, eu vou levar isso como uma desfeita imperdoável. O senhor é muito bom. Muito bom. Faz muito bem de ir ao recital de Celeste e Hermínia. Eu acho que será lindo. Vicente fala tanto. Precisamos pensar o que vamos vestir. É uma ocasião especial. Vamos sair e comprar vestidos novos. Para mim e para você. Imagina, Duda Nicota, gastar dinheiro comigo. Você merece. E além disso, lembre-se do que Geraldo falou sobre o entusiasmo de Inácio por Dona Celeste e Hermínia. Era um sonho dele ir ao recital. Vista-se lindamente como se fosse encontrá-lo. Por Inácio. Bom que vocês chegaram. Estava esperando por você. Está linda, Maria Vitória. São olhos de bom, amigo. Conseguimos vender todos os convites. Serão sucessos. Também acho, Lena. Maria Vitória, Lena, eu as acompanho. Não precisa, Vicente. Tu tens muito trabalho. Obrigada, Vicente. Até mais. Por favor, não consegues ir mais rápido? Meu automóvel não é uma baratinha de corrida, meu senhor. Boa noite. E lembrando que a arrecadação desta noite servirá para dar asas ao nosso sonho maior. O Grêmio Cultural Brasileiro. Lutaremos com arte e bravura por um Brasil melhor. Sem proibições. Por um Brasil de toda a gente. E nada. Nem ninguém vai nos fazer parar. Chegou o momento que todos estavam esperando. Senhoras e senhores, com vocês, a grande fadista Celeste Hermínia. Oh, meu Deus. Desse jeito, jamais chegaria a tempo do restauro.